Boa tarde pessoal quase boa noite seis e meia da tarde o flagra a mãe cortando o pasto olha o tamanho do vude gente contra a mãe né mãe estou te flagrando cortando o pasto na internet olha o tamanho do porco comparado com o tamanho da mãe para o pessoal ter uma ideia do tamanho do bicho olha aqui ó e a mariata o que que tu tava fazendo que tá desse jeito olha ali ó e eu tava plantando coisa ainda molhando as pontinhas olha os eucaliptos cadê o eucalipto bonito lá atrás ele tá ali ó pois é cresceu dois metros a cana verdinha mas o vídeo é para mostrar outra coisa bonita pessoal ontem eu vim aqui olhar o feijão que eu plantei e não tinha nada nascido hoje eu me assustei me apavorei no bom sentido olha como tá bonito o feijão aqui ó olha esse aqui saindo olha que imagem bonita deixa eu fazer uma foto aqui para postar depois vou fazer uma foto desse e vou fazer uma foto desse aqui ó vou postar depois no nosso facebook olha que bonito ó o feijão levantando a terra saindo aqui ó o Fred tá sentado aí no meio da plantação aqui nós temos cinco tipos de feijão cada estaquinha é um tipo diferente esse aqui é o 60 dia esse aqui é o feijão preto normal ó esse aqui já não nasce tão grande ele já sai um pouco menorzinho aí aqui não lembra agora de cabeça qual é uma outra variedade olha que bonito aqui tem mais uma aqui tem mais uma esse aqui é o branco ó ele nasce tipo soja ó nasce mais clarinho olha que bonito que é aqui já tem uns pé mais nascido ó esse aqui tem o grão menor acabou caindo bastante ó caiu seis pezinho num lugar só não tem problema aqui ó adubamos bem aqui ó adubamos bem aqui tem mais uma variedade ó ó esse aqui é o acho que é o vermelho pelo jeito ó também nasce bem bonitão e daí aqui tem mais uma variedade esse aqui não tá nascido ainda ó deixa eu até colocar aqui pra ver esse aqui ó esse aqui ó esse aqui ó esse aqui ó cadê o feijão ah tá nascendo aqui ó também tá saindo aqui ó também tá começando a sair esse é mais demoradinho ó e aqui tem mais um na verdade eu acho esse aqui é o vermelho grandão é esse aqui é o vermelho grandão ó esse aqui também nasce em pé bem bonito não esse aqui é o preto é o preto normal esse é o preto normal olha que legal ou acho que não de novo é tanta variedade esse aqui eu acho que é o vermelho grandão graúdo aquele esse aqui eu acho que é o 60 dias que eu tinha mais semente eu plantei um pouco mais tá certo aí aqui nós temos aquele vermelho amarelinho que eu mostrei pra vocês parece um grãozinho de soja esse aqui eu plantei grãozinho por grãozinho ó também ó já tá todo nascido aquele amarelinho que tinha pouca semente daí eu fiz esse quadrinho aqui mas tá muito bonito os feijão tão vindo super bem e a gente vai na lavoura aparece os cachorros aparece os gatos olha ali ó até a patrícia também vem a galinha e aqui estão os feijãozinhos maior olha que bonito saudável olha só tem um pouquinho de praga mas nem dá pra dizer que tem olha aqui olha aqui esse aqui é o preto normal olha aí como tá bonito e esse aqui é o 60 dias olha já tá carregado de vargem olha só esse aí tá bem bonitão aqui tá voando uns bichinhos mas acho que não é praga ó bem bonito vamos ter feijão pra nós aí à vontade um pouco de semente aqui é 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 Obrigado.